Misericórdia, minha gente, vamos aprender a fazer leite condensado caseiro. Você enche um caneco de leite em pó, bota aí no liquidificador, bota açúcar, mais açúcar, água, mexe tudo, mexe, 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 mexe. Bota no potinho, tampa o potinho, dois potinhos, tampa outro potinho, bota no congelador, não, na geladeira. Tá pronto, misericórdia que delícia.